Fala pessoal, tudo bem? Daniel Tambasco falando. Hoje eu gostaria de falar sobre o coaching, mas eu vou começar falando da minha história com o coaching. Como todo mundo sabe, tenho mais de 30 anos de carreira como guitarrista, como músico, tendo já produzido também bastante gente, tocado, gravado, viajado bastante com isso. Nem sempre foi assim a minha história, tive altos e baixos. Mas num ponto da minha vida, já muito maduro nessa questão artística, ministerial e tudo mais, eu senti a necessidade de ajudar outras pessoas, porque as minhas histórias e a minha experiência poderiam ser um fator de influência para quem está começando, por exemplo. Lugares onde eu errei poderiam ser usados como um aviso para outras pessoas. E daí foi surgindo a questão da mentoria. Há seis anos e meio atrás, quando eu deixei o palco do gospel, digamos assim, para entrar de cabeça no altar de adoração, não que uma coisa não possa se correlacionar com a outra, mas é uma questão de postura que eu estou falando. A questão de como eu me posicionava e como eu passei a me posicionar. A coisa aconteceu naturalmente, começaram a surgir convites para eu fazer palestras de louvor, de adoração, ministrar. Veio um processo, um projeto que eu chamei de folk, onde eu andava com um violão e um bumbo, viajei bastante com esse projeto. Teve até aquele acidente onde meu violão espatifou e ficou só um outro aqui e tal. E glória a Deus, estamos salvos, estamos vivos, mas muita coisa aconteceu nesse tempo. E há três anos e pouco atrás, eu estive no Rio de Janeiro, onde eu ministrei a adoração. É como eles dizem hoje, liderei a adoração. E um amigo meu, ele é servo de Deus, o pastor Lucas Hayashi, e ele ministrou, ele pregou e tal, e no dia seguinte no hotel a gente estava conversando, e de repente ele teve uma palavra de sabedoria para mim ali, uma revelação de Deus, ele falou, você vai ser um coach. Ele já sabia, obviamente, o que é um coach e eu não. Eu falei, amém, mas o que é isso? Ele falou, ah, cara, antes dele começar a explicar, encostou, assim, a mesa, um músico, Deil, me reconheceu, deu um abraço e disse que ele era o único cristão de uma banda secular, de um cantor aí. E aí eu olhei para o Lucas e ele já estava dando risada, ele falou assim, você vai agora, isso é coach, você vai descobrir. E eu comecei a trabalhar quando eu cheguei em São Paulo, fui saber o que é isso, conheci a Sara Macedo, do coach cristão. Depois o Diogo Hudson, da Escola de Heróis, e fui estudando, estudando, estudando. O que acontece? O coach foi agregado ao meu trabalho, foi uma ferramenta maravilhosa, a que eu agreguei, que eu trouxe para os meus processos de mentoria, que eu já fazia, então, há mais tempo do que isso, e foi maravilhoso, porque eu pude ferramentar o meu trabalho com técnicas. E agora eu vou falar, realmente, o que é o coach para você. O primeiro conceito de coaching surgiu na Hungria, quando eles criaram lá a primeira carruagem, e chamavam de cox, mas os ingleses, eles chamavam, quando eles iam pronunciar essa palavra, eles chamavam de coach, coach, alguma coisa assim. Dali foi surgindo, estamos falando de século, tá? E aí foi surgindo o termo coach, que é o profissional, como se fosse o piloto do Uber. E o coaching como um processo, né? Esse processo que te leva de um lugar até o outro lugar. Logo surgiu também o coachee, que é a pessoa que entra lá no Uber, na carruagem. Esse conceito, ele foi trazido, digamos, para o meio corporativo, para o meio do esporte, por um cara chamado Timothy Galley, que era, se eu não me engano, treinador de tênis, e ele escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. E ele tinha um conceito de que o nosso maior oponente, ou inimigo, não é o oponente, não é a outra pessoa que está do outro lado da quadra, dando raquetada. O nosso maior inimigo somos nós, as nossas limitações. E aí você precisa vencê-las, tirando essas barreiras, essas limitações do seu caminho, vou botar uma barreira aqui de tijolo, Tirando essas barreiras, o caminho fica livre para você chegar aonde você quer chegar, ou precisa chegar. Logo, essa metodologia, esse conceito do Timothy foi levado adiante, Estados Unidos comprou briga, todo mundo comprou essa metodologia, e o coaching passou a ser usado como engenheiros, com empreendedores, executivos e tudo mais. Hoje nós temos o coaching no Brasil, e muita gente, sem saber o que é o coaching, acaba criticando, julgando. Muitos chegam a se formar como coaches só para saber como funciona. Utilizam as suas ferramentas, mas criticam. E aí existe uma postura totalmente antiética, que eu, por mim, acho que o título de coach devia ser tirado de pessoas que fazem isso, porque é como se eu me formasse como pastor, fizesse um curso de teologia, para eu poder me ferramentar para eu criticar, e ainda usar a teologia a meu favor, e ainda criticar a teologia. Então, tem coisas que a gente não faz. Eu só estou trazendo esse vídeo aqui para você, para esclarecer não só o que é o coaching, mas também para contar a minha história de vida para você. Para que você entenda por que eu me tornei coach, por que eu gosto do coach, por que eu comprei essa briga. Algumas pessoas dizem que o coaching é uma nova profissão, que surgiu e que pessoas desocupadas ou falidas se tornam coaches para enganar outras pessoas falidas. Mas eu, particularmente, conheço muita gente bem de vida, muita gente resolvida, funcionários públicos, sei lá, que não estão felizes com o que fazem, porque através daquilo que não fazem, não conseguem transformar pessoas. E algo que realmente vai fazer a gente feliz, por isso que muita gente se torna pastor, evangelista, ministro, o mesmo ministro de adoração, é porque a gente nasceu para fazer diferença. Se aquilo que você faz pode até te trazer dinheiro, mas não transforma, não vai te fazer feliz. Por isso, muita gente, até bem sucedida, acabou migrando para o coaching, porque encontrou no coaching, no processo do coaching, uma maneira rápida de se formar, de trabalhar com conceitos e ferramentas baseadas na psicologia, na PNL e tantas outras metodologias, mas pegando e extraindo aquilo que funciona e somando a sua própria metodologia, uma forma mais rápida de poder ser feliz, trazendo transformação para os outros. Existem pessoas que usurpam dessa profissão para o seu próprio bel prazer? Claro que existe. Assim como existe muito... Eu não vou citar outra profissão, nem carreira, mas existe gente bem-intencionada, existe gente mal-intencionada. Em tudo, não é uma questão do coaching, do ministério, do evangelismo, da música. Não, é questão de caráter. Existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas que a gente pensa que é ruim, mas que é boa, mas que tem uma história, um sofrimento. Basicamente, o coaching trabalha essas áreas. E eu, particularmente, depois, uma vez que você estabeleceu como coach, você vai encontrar uma coisa chamada nicho. Porque o nicho, aí ele tem a ver com a tua história. Olha, a minha história é uma história na música. Logo, eu resolvi ser um coach de músicos, porque é onde eu me sinto bem, é onde eu falo a língua das pessoas. Eu poderia ser o coach de pastor? Sim, tenho alunos, coaches, que são pastores. Mas a carreira da gente tem que ser direcionada para um lado. Obviamente, outras pessoas virão e vão querer estudar com você. Agora, se você me perguntar, você me aconselharia a fazer um curso de coaching? Sim, aconselharia. Corre e faz. Ah, mas eu sou baixista. Faz. Ah, mas eu sou pastor. Melhor ainda. Se você fizer curso de teologia, você vai ver que existem ferramentas da psicologia na teologia. Então, por que não fazer o coaching, utilizar e ferramentar ainda mais o teu ministério? Agora, você não pode trocar uma coisa pela outra. Você não pode deixar que uma profissão fale mais do que aquilo que é o teu chamado, a tua vocação, ok? Se você é um pastor e tem ferramentas e é um psicólogo, é um psicanalista, não tem problema nenhum com isso. Você pode usar aquilo que você consegue usar, que vai transformar e trazer as pessoas, poder facilitar o trabalho da tua mentoria, do teu aconselhamento. Que mal há nisso? Então, nós estamos aqui tentando quebrar uma barreira. porque ainda existe muita gente que luta contra esse conceito de coaching, que ainda tem crenças, mas você acha que a psicologia nunca teve isso? Até hoje tem psicólogos que sofrem com preconceito de cristãos, por exemplo, ou de outras religiões. Se você for se deixar basear por isso, você não vai ser feliz, porque você acaba limitando, como a gente fala não só no coaching, mas em outras coisas, em outras profissões. A crença limitante. O que é uma crença limitante? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Você tem essa gama de opções, tá? Você está aqui, ó. Você está aqui. Aqui está uma oportunidade de você dar aula de música. Só que você acredita que a aula de música não é certo, porque aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça, então dar aula de música você vai ganhar, então você é um pecador e não sei o quê. Você limitou as suas oportunidades, porque aqui estão as chances de você utilizar aquilo que você faz a favor de você mesmo, da sua carreira, do seu ministério, sustentar e viabilizar o seu ministério, poder viver disso. Quando você tem crenças que te limitam, você obviamente delimita o teu sucesso. Então o coaching trabalha com estas questões. Questões como ressignificação, que é o fato de você voltar, não é voltar, regredir, nada disso. é você voltar a lembrança de um fato ruim, retratar-se com esse fato, fazer as pazes com a sua própria história, voltar, eliminar barreiras, crenças e aí finalmente ser feliz. Ok? Bom, se eu ficar falando aqui sobre o coaching também, vai embora esse vídeo, né? Então vou parar por aqui, espero que você tenha entendido e amanhã tem mais. Peço que você compartilhe o nosso vídeo e clique aí no joinha, no sininho e a gente se vê amanhã, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.